E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Alex e hoje a gente vai aprender a instalar o GameMaker Studio no nosso computador. Antes da gente instalar, claro, a gente tem que baixar ele e para isso a gente tem que entrar no site da produtora, que é a YoYo Games. Você abre seu navegador aí e na barra de endereço você digita yoyogames.com. Aguarda carregar. Aqui no canto direito superior tem um botão com escrito Get GameMaker. Clica nele e aqui vai ser mostrada a tabela com todas as versões disponíveis. Aí como a gente vai usar a versão grátis é só você vir aqui na coluna dela e clicar free download. Só que é necessário uma conta. Então a gente vai criar uma conta aqui, né? Registrar para poder pegar o GameMaker. Eu vou usar um e-mail secundário que eu tenho aqui. Eu já tenho uma versão do GameMaker registrada no meu e-mail principal. Então é só citar aqui e como não tem licença, né? Se você comprou, você vai colocar aqui, mas no caso a gente vai usar a grátis. Então não precisa colocar. Pronto, só clicar em registrar e aguardar o e-mail lá na nossa caixa de entrada. Então atualizado aqui e olha aqui ó, já chegou. Vamos ativar a conta, só clicar nesse link. E a nossa conta vai ser ativada. Pronto. Agora é só a gente fazer o login. E a gente fazer o login. E a gente fazer o login. E a gente vai ter aqui o botão para baixar o GameMaker. só clicar nele. É só clicar nele. Esperar alguns segundinhos e esperar baixar. Eu vou avançar um pouco o vídeo para quando terminar o download a gente continuar. Bom pessoal, o download já terminou aqui. Como vocês podem ver, a gente baixou a versão 1.4.1749, mas antes da gente executar, tem mais uma coisinha para a gente fazer aqui. A gente precisa da licença grátis. Como a gente não tem, a gente tem que vir aqui ó, GameMaker Studio License. Get a free GameMaker Studio License não. Pegar uma licença grátis do GameMaker agora. Você vem aqui e clica. Espera, aguarda um pouco. Licença criada e linkada com a sua conta. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir logar quando a gente abrir o GameMaker. Beleza então, agora a gente volta lá e instala o GameMaker. Vamos executar ele aqui. Tem os termos de licença. Você clica eu aceito. Tem aqui os componentes da instalação. Eu não vou instalar o GameMaker Player, porque a gente não vai usar ele por enquanto. Porque o GameMaker Player é só para você entrar e jogar outros jogos feitos pela comunidade. Por enquanto a gente não vai mexer com ele. Em outro momento eu posso fazer um vídeo falando só a respeito dele, mas por enquanto eu nem vou instalar. Agora você clica em Next. Aqui no local da instalação. Depois clica em Install. Aguarda. Clica Next novamente. Deixa essa caixinha marcada. Assim que a gente terminar ele já vai executar o GameMaker. A continuação da instalação. Está atualizando. Só espera um minutinho também. É rápido. 67%. 68% 69% 71% 69% 30% 72% 69% 73% ? Tá abrindo, é só aguardar, pronto o GameMaker tá aberto, aqui nessa primeira coluna aparece né, caso a gente tenha baixado sem criar aquela nossa conta, a gente vai clicar aqui no navegador e registrar, mas como a gente já tem né, então a gente vai colocar ela aqui, mas antes o seguinte, lá na primeira parte do vídeo eu esqueci de mencionar, vem um segundo e-mail junto com aquele outro de ativação, que é esse daqui ó, aí você tem que vir aqui e clicar para começar a usar o GameMaker, tranquilo, então beleza, vamos continuar lá, inserir o nosso login né, primeiro e-mail, adquirindo a licença e pronto a sua licença foi atualizada com sucesso, só clicar OK, já tá feito, mas a gente precisa reiniciar o GameMaker agora né, fecha e ardeiro de novo, pronto, a gente já tem o GameMaker instalado no nosso nosso computador, é, a gente tem aqui a tela de boas-vindas né, para você iniciar um novo projeto, você pode vir aqui na aba New né, se você quer abrir, você vem aqui na aba Open, escolhe, o projeto não tá aberto, tem como importar também de versão anterior do GameMaker 8, GameMaker 7, você escolhe o tipo aqui, não importa, mas isso a gente vai ver com detalhe na próxima, na próxima aula, é, para quem vai baixar do Steam né, tem um detalhe, vamos entrar aqui no Steam rapidamente, e se você entrou no Steam, é, é só clicar para baixar, não tem muito segredo, mas se você comprou e tá, tá esperando, é, o download começar e não começa, é porque você tem que baixar a versão grátis primeiro, então você tem que vir aqui e já, instalar a versão grátis antes de, de comprar o, o seu pacote aqui, o profissional, seja lá qual for, e tem essa importância também né, o profissional tem que vir antes de qualquer módulo que você comprar, ou seja, se você quer comprar o módulo Android, antes você tem que comprar o Professor, se você não comprar o Professor e comprar só o Android, você vai ser obrigado a comprar ele depois, para vocês, tranquilo? Então, por enquanto é isso pessoal, na próxima aula a gente vai dar uma olhada no programa né, e ver como que ele funciona, vou até criar um projetinho aqui, só para abrir ele, para vocês verem como que ele é, e aí a gente vai ver a interface gráfica dele, como que funciona, cada botão, cada menu, a primeira vista assim me assusta bastante, mas, no passar do tempo a gente pega o jeito, tranquilo? Então beleza, até a próxima!